A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Doutor É verdade como James Escorre-se A曲 make o imposed ver não a Como toda história, sempre tem um vilão que destrói quase tudo. Você está falando do meu irmão, Ricardo? De quem mais? Assassino, drogado, violento. Não só ele. Todo mundo esquece da participação da Silvia. É verdade. Mas o Ricardo acabou com o meu namoro com Edmilson e por muito pouco não destruiu a vida da Silvia. Foi formar uma dúvida terrível. É, meu irmão manipulou a Silvia direitinho. Não, não sei o que. Mudou um pouco de acidente? Camonta, você e o Rodrigo irão me preocupar? Acho que sim. Estou sem, finalmente apaixonada. Devo isso a Marina e Edmilson. Fernanda, deixamos escapar um partidão para nosso filhinho. Como eu poderia imaginar? Também, se você não fosse assim tão preconceituosa. Eu? Só porque achava maluco? Que gostava deste tipo de corridas de carro? Ei. Dispensamos, rapaz, algo de primeira, não? É. A Marina já se foi. Nós temos que arrumar uma nova esposa para o Ronaldo. Calma, querida. Ele tem apenas 12 anos. Bem, como se fosse uma aplicação financeira. Se investimos hoje, amanhã estaremos tudo tranquilo. A Marina já se foi. Tira-me uma dúvida. Foi você que me ajudou mesmo? Ajudou, sim. Ele deu um novo rumo à sua vida. Como? Olha, vou tentar explicar. Você sempre teve um grande ideal na vida, entende? Sim. Mas aonde Senna entra nessa história? Olha, podemos dizer assim. Por exemplo, um anjo informou a ele sobre a sua situação. Ele ficou sensibilizado e resolveu contribuir para a sua formação. Então quer dizer que ele conhece mais da minha vida do que eu esperava? Pode dizer que sim. Maria, muito obrigada por ser esse anjo. Muito obrigada. Eu gostaria de anunciar agora o prêmio de melhor documentário de 1998. Marina Ventura do Nascimento. Eu gostaria de agradecer e dedicar esse prêmio a todos aqueles que me apoiaram. e em especial ao tema principal do documentário, o trabalho sério e encantante do Instituto Ayrton Senna, na assistência de crianças e adolescentes do Brasil. Muito obrigada. Este é um prêmio muito especial para mim. Um dia uma amiga me contou sobre um jovem que tinha um ideal. Ele queria ser um grande empresário. Acreditei no seu ideal. No entanto, ele precisava de muito dinheiro para pagar a faculdade. Conversei com várias pessoas. Débora Santos, Maria da Silva. E quando não se tinha mais esperança, dizem que até Ayrton Senna ajudou. É com muito orgulho que anuncio o vencedor do prêmio de melhor empresário de 1998. Edmilson da Silva. Meu Deus, estou surpreso e nervoso. Bem, dedico esse prêmio aos amigos e à minha finada família, à Débora, que está no céu, e ao meu ídolo, Ayrton Senna da Silva. Muito obrigado. Obrigado.